Essa semana a casa do Sorocaba Arena é casa também deles, da seleção brasileira de futsal. É, o pessoal do Marquinhos Xavier, o técnico da nossa seleção, tá aqui em Sorocaba. Desde ontem até domingo, ali segunda-feira, o Brasil treina em Sorocaba na Arena. É a preparação pra Copa América, que começa no fim de janeiro. Dos 14 jogadores convocados, 5 estavam na Copa do Mundo, na Lituânia, que a gente acompanhou bastante aqui, o goleiro William, o Marlon, fixo, os alas Pito e Arthur, e os pivôs Ferrão e Rocha. E algumas novidades também, né? O João Vítor, fixo, e o ala Tatinho, ambos do Corinthians. E vale lembrar que você fala assim, pô, cadê os jogadores do Sorocaba? A convocação não conta com jogadores aqui, por causa da final da Liga Nacional. Os alas Leozinho, Leandro Nino e o fixo Rodrigo, claro, estariam certamente aí nesse grupo. Um atleta do Sub-20, olha que legal, foi integrado pros treinos, o ala Joãozinho. Ele foi destaque no Paulista Sub-20 e tá aí. A seleção também conta com o preparador físico, Mauro Sandri, que é do Sorocaba Futsal. Nossa, eu queria primeiramente agradecer ao professor Marquinhos da comissão, que me convocou. Fiquei muito feliz, na hora nem acreditei, tava com a minha esposa do lado, minha filha. Contei pra minha esposa, na hora ela chorou, chorou mais que eu. Fiquei muito feliz, fico muito feliz pela oportunidade. É um sonho de criança estar na seleção brasileira. Sempre sonhei, tá na principal e não sabia que ia ser tão breve assim. Bom, primeiro destacar a importância de nós termos dentro do nosso ciclo até o mundial, ciclos de treinamento. Que são objetivos que nós já tínhamos antes e que hoje tá sendo operacionalizado. É importante a gente ter alguns períodos, principalmente em datas FIFA, que são mais curtas. Onde a gente dificilmente tem a condição de trazer um adversário. Aproveitar também esse período pra que a gente possa conceituar algumas coisas do trabalho, eu acho que isso facilita. Mesmo sendo um período um pouquinho mais curto de preparação, ter um jogo, às vezes, pode de repente até atrapalhar essa dinâmica de treinamento. Então, o que a gente conseguiu pra esse ciclo é em colocar dentro da preparação esses períodos que vão ser importantes, podem acontecer no Brasil, como também pode acontecer na Europa. Já tá montado dentro do calendário esses períodos, então a gente vai tentar utilizar esses momentos aqui pra que a gente possa ganhar também a nível de entrosamento e também de conhecimento dos métodos de jogo. Tchau!